Olá, cursista! Agora que você já criou a sua turma, vamos aprender como adicionar aluno nela? Existem duas maneiras de adicionar alunos na sua turma. Uma delas é copiando o código da turma e enviando para o aluno. Outra maneira é clicando em pessoas e aqui em alunos, no botão adicionar alunos, convidar alunos, você pode digitar diretamente o e-mail do aluno e clicar no botão convidar. Essa forma você vai perder mais tempo digitando o e-mail de cada aluno. Se você tiver muito aluno para adicionar, você vai perder muito tempo para adicionar seus alunos. Nós aqui, particularmente, utilizamos a forma de enviar o código da turma para vocês. Fica mais fácil, porque o aluno entra na turma. Mas como o aluno vai entrar na turma? Assim que ele recebe o código, lembra que quando nós criamos a turma, vamos voltar lá nas nossas turmas, quando nós criamos a turma, aqui no botão de mais, tem a opção participar da turma. Com o código em mão, o aluno clica em participar da turma, digita o código e clica em participar. Então, essa é uma das maneiras mais fáceis de participar de uma turma. Tchau. 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 Tchau.